Comadre, vou meter o pé, vou voltar pro Mea. Mas tu acha que no Mea faz menos calor que aqui no Leblon? Não, mas lá é muito melhor por causa de quê? Porque lá tem boi de piscina, tem boi de mangueira, tem a borracha, tem gelo, três sacos de gelo por 10 reais. Eu vou me enfiar dentro daquele saco de gelo. Você vai me deixar aqui sozinha. Comadre, eu não dou conta desse calor. Não. Ô, a conta. A minha hipotenusa. Oi? Calma, Tetê, calma, que a Dona Jo não tá legal não, olha só. É, minha hipotenusa, a conta. A raiz quadrada. Raiz quadrada. Hipotenusa. A raiz quadrada. Isso é macumba. Isso é macumagia. Catete, cateto, cateto. Aí, aí, deu game over. Game over. Comadre. 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 Eu não vou mais para o Meia. Eu vou ficar contigo. Ô, Tetê, o cérebro da Dona Jo tá derretendo igual sorvete. Olha lá. Comadre. 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 Comadre, socorro, gente. Comadre. 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 Opa! O que houve, gente? Gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com a minha mãe? Ela está passando mal, Jéssica. Chama o Samu. Olha só, eu vou lá chamar o Samu. Tete, vai conversando com ela. Não deixa ela fechar os olhos, tá? Mas, gente, olha pra mim. A gente estava discutindo, então nós vamos continuar discutindo. Ai, quase nada. Gente, ela está recitando o Báscaras. As Báscaras estão caindo. Dona Jo, desvia da luz. Desvia. Pega a reta de volta e vem voada. Isso, comadio. Tu vai andando, tu vê a luz, tu para e volta. Me escuta, Ferdinando. Afasta! Dona Jo? Afasta! Dona Jo? Eu sei uma técnica pra ressuscitar a Dona Jo. Não, eu sei melhor. A gente dá tapa na cara da pessoa, quando a pessoa acorda. Eu vou dar na cara dela. Que violência, não. É só abanar, é abanar. Abana, abana, abana mal. Ai, gente, volta logo, mãe. Eu só consigo aguentar um trauma só. Ai, gente, tá chato. Meu braço tá doendo. Ai, eu me frouxo. Passa pra toma. Toma, toma. Toma, tá com o braço bom pra manar. Peraí, peraí. Tive uma ideia melhor, gente. O Bebeto me ensinou uma coisa que... Ô, 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 peraí. Isso aqui, peraí, ó, aqui. Te vi em Ipanema com os peitos de fora. Dona Jo, olha só. Olha que delícia, ó. Ó, ó que geladinho. Dona Jo, ó. Ó que geladinho, Dona Jo. Nossa. Viu? Mas que delícia. Ai, meu Deus, obrigada. Que geladinho bom. Ai. O que vocês estão me olhando? Gente, tá delirando aí. Tá pensando o quê? Um filme pornô? Não tem que ver nada. Dona Jo, você tinha ido pra Nárnia, cavalgando em unicórnios. Tem muita preocupação na minha cabeça, gente. Muita coisa. Entendeu? Tem que estudar, tem que pagar essa maldita conta. Calma, calma, mas eu acho que tem que ter uma tomada de consciência de todo mundo. Uma coisa de cada vez. Todo mundo usa ar-condicionado, usa luz, todo mundo vai poder ajudar a pagar, né? Não, não sei se eu concordo. Eu não acredito que vocês vão ficar de medigaria. Você vai ajudar ou não vai? Vamos! Ah, tá. Gente, gente, até eu que nem moro aqui vou ajudar. Ai, você é um herói, sabia? Agora, me diz uma coisa, por que você botou o lençol dentro da geladeira? Eu não entendi. Dona Jo, deixa eu dar uma olhada na sua conta? Conta? Conta de luz, deixa eu dar uma olhadinha, que eu entendo de conta de luz. Deixa eu ver, abre aí pra mim. Nossa, dona Jo, esse endereço tá errado. Peraí, esse é endereço do Meia, dona Jo, não é o endereço do Meia. Essa é a conta da pensão, dona Jo. Oi! Isso aí é o Alejandro que arregaçou com o ar-condicionado da pensão e agora chegou essa conta aí pra você. Agora eu fiquei, foi ótima. Não fiquei, pô, não, eu fiquei ótima. Esse Alejandro tá brincando com a minha pensão. Nossa, a cubana deve tá achando que o Meia era Miami, né? Só porque lá nos States a gente ficava com o ar-condicionado ligado o tempo inteiro. Olha, é hoje que eu vou realizar meu sonho. Vambora pro Meia, como é que eu vou chegar lá? Vou sentar dez tapas na fuça da cara daquele... Aquela cubana. Gente! Eu não consegui o SAMU. Tudo bem, queridão, já tô boa. Mas eu consegui coisa melhor. Eu descobri que era só o disjuntor que tinha desarmado. Eu liguei o disjuntor e... O ar-condicionado... Tá liberado. Aleluia! Liga no máximo. Eu quero sentir meu dedinho do pé congelando. Ai, gente, vai. Sepala, afasta um pouco, pra ficar todo mundo bem geladinho. Bota a axila. Afasta, afasta. Vamos lá, galera! Desliga o acondicionado. Calor é o que interessa. Vamos desidratar. Vem comigo! Vamos! Toma a perna, mano.